E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Verso e seja bem-vindo para mais um novo vídeo brabo no canal. E o vídeo de hoje, galera, é o episódio 46 de Avatar, a lenda de Aang. Então você já sabe, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, assine o sininho e é claro, se torne membro para estar apoiando o canal e receber benefícios exclusivos. Conto com a ajuda de vocês e bora lá para o React. Os episódios anteriores de Avatar... Eu estou perdendo essa guerra. Estou decepcionando o mundo todo. Eu devia ter visto essa guerra, se eu me delimitava. Por muito tempo, achei que se meu pai me aceitasse, eu ficaria feliz. Agora eu voltei para casa e meu pai fala comigo. Tudo devia estar perfeito, né? Eu devia estar feliz agora, mas eu não estou. Por favor, tio. Eu estou confuso. Preciso da sua ajuda. Esquece. Eu mesmo resolvo isso. A poder essa aqui é no meio. Avatar e o Senhor do Fogo Eita, e esse título aí? Está na hora de você saber da minha história com o Senhor do Fogo, Sozin. Você tem que entender como a guerra começou e o seu primeiro, como terminar. Caraca, eu estava esperando por esse episódio, Ivan. Há décadas. Muito bem, Hulk. Você precisa saber a história da morte do seu bisavô. Ela vai revelar seu próprio destino. Será que o Roku era bisavô dele? Será que o Roku é o pai do... Não, não tem nada a ver, né? Era azulão, né? O bisavô. Não, não tem nada a ver. Mas, não tem nada aqui. Tem, tem sim. Uma cidade inteira. Centenas de caras. Tudo enterrado totalmente em cinzas. Nunca é cedo demais para posar para o pintor da corte, Zuko. Veja se ele pega o seu melhor lado. Espera aí. Preciso te perguntar uma coisa. O que você lembra da história do nosso bisavô? Ah, Zuko. A sua mente funciona de um modo tão estranho. O Senhor do Fogo sozinho iniciou a guerra, é claro. Ele passou os primeiros anos se preparando secretamente para ela, mas ele era tão paciente quanto inteligente. Esperou a cometa de forma memorável, depois rebatizado de cometa de Sozin. E usou o poder dele para lançar a sua invasão do mundo em escala total. No fim, ele morreu muito velho e bem sucedido. Mas como ele morreu? Você não prestou atenção mesmo na escola, Zuko? Ele morreu pacificamente, dormindo. Era um ancião. É a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Os sábios do fogo mantiveram a história em segredo. Nas catacumbas, os ossos do Dragon Ball. Continua. Não é a mesma pessoa, né? Para a sua mãe, você vai para fazer a sua mãe? Por favor, sua mãe também vai para fazer a sua mãe. Ele morreu. Então, ela morreu. Não pode. Olha lá. É o Roku. É o Roku, né? Eu acho que eles estão ocultando e mudando a história, mano. Ele não causou guerra nenhuma. O testamento final do Senhor do Fogo não sozinho. Souzi? Será que é Souzi Roku? Roku Souzi? Visitar o meu passado. O nosso passado. Como eu sinto minha própria vida apagando. Não posso evitar. O pensamento em uma época em que tudo era muito mais brilhante. Eu lembro do meu amigo. Parece que eu ganhei de novo, Roku. Tá brincando? A Raistar fez o trabalho todo. Era o irmãozinho? Dá uma coisa assim? Muito bom, Souzi. O Senhor era amigo do Senhor do Fogo, Souzi? Na época era apenas o príncipe Souzi. E era meu melhor amigo. Fala alguma coisa pra ela. O amor é difícil quando se é jovem. Nem precisa me dizer. Não se preocupe, porque melhora. Venha comigo. Temos que ir a uma festa. Peraí, é peixe de quem? Souzi e eu tínhamos muita coisa em comum. Inclusive o aniversário. Aconteceu alguma coisa com meu pai? Não, príncipe Souzi. Não viemos por sua causa. Viemos para anunciar a identidade do próximo Avatar. É uma honra servir o Senhor Avatar. Roku. Como que eles descobriram isso antes dele mesmo? Caraca, que loucura, mano. Doideira. Logo chegou o dia em que meu amigo Roku teve que deixar a nação do Fogo e enfrentar o seu vestido com o Avatar. Ele tinha que viajar pelo mundo para dominar os outros elementos. Ué, ainda não tá pronto não, o Avatar Todo-Poderoso? Anda, me mostra como se faz usando os quatro tipos de dominação. Ele não sabe ainda. Eu comecei a fazer as malas. Mas aí os sábios do fogo me disseram que eu não vou precisar mais dos meus bens mundanos. Ah. Foi tudo muito rápido. Agora tudo vai ser diferente. Toma. Eu espero que você possa usar isso. Mas é um artefato real. só deve ser usado pelo Príncipe Coroado. Eu quero que você fique com ele. Ah, agora faz sentido. Querido. O que é isso? Por acaso tem banheiro no mundo espiritual? Não. Mas na verdade, não tem. Ei, estamos vivendo com o tempo do lado do Sul. Foi minha primeira parada na minha jornada, Vandar. Foi o lugar onde fui treinado para dominar o ar. Também onde conheci um grande amigo seu. Monge Gyatso. Não acredito. Um monge com cabelo. Ah. Nossa, eu estou viajando. O cabelo é ele, né? O monge é o outro aqui, ó. Viajei aqui agora. Para mim, esses monge é tudo um bando de Avatar. Tá ligado? O Avatar gordinho, o Avatar mais alto. É incrível. Eu não acredito que você foi amigo do monge Gyatso. Eu não fui. Tudo para o Avatar. Os paisagens são tão fortes. Tão fortes que transcendem até as existências. Da hora. Depois de meus anos de dominação do ar, eu viajei para a tribo da Água do Norte. A dominação da água era especialmente desagradável. O cara é o inverso, né? É igual o Aang com a serra. Eu a dominei também. Caraca. Caraca. Eu me mudei para o reino da terra. O meu mestre de dominação da terra, Suti, era intransigente, temoso e grosseiro. E o maluco é maravilhoso. Foi um trabalho mais amargo. Mas os resultados... A abertura. Da hora, mano. Ah, legal. Depois desses anos todos, ele ainda era o meu melhor amigo. E alguns meses depois, ele foi o meu padrinho. Ô, é aquela garota que nem sabia que você tava vivo. Tá a mim. Eu fui persistente. Quando o amor é real, ele acha um jeito. E ser um avatar também não prejudica as suas chances com as garotas. Deve ajudar, né? Nós olhamos o futuro com otimismo e alegria. Estado, respeito, essas coisas. Eu tinha minha própria visão de um futuro mais brilhante. Com licença. Pode me emprestar um instante. Não é muito tradicional, mas tudo bem. Em que está pensando? Eu tenho pensado muito sobre o estado do mundo ultimamente. Sou assim. É o meu casamento. Coma um biscoito. Dance com alguém. Relaxe. Eu sei. Eu sei. Mas por favor, discute. Desde o início, eu estava destinado a ser o Senhor do Fogo. E embora nós não soubessemos, você estava destinado a ser o Avatar. É um golpe incrível do destino. Nós nos conhecemos tão bem, não é? Juntos nós podemos fazer qualquer coisa. É, podemos. A nossa nação está desfrutando de uma época sem precedentes de paz e riqueza. Nosso povo está feliz e nós somos muito afortunados em muitos aspectos. Onde você quer chegar com isso? Eu andei pensando. Nós deveríamos dividir esta prosperidade com o resto do mundo. Nossas mãos estão em pé, mas bem sucedido da história. Está na hora de expandi-lo. Não. As coordenações devem ser exatamente isso. Quatro. Você nem parou para considerar as possibilidades. Não há possibilidades. Eu não quero mais ouvir falar sobre isso. Esse foi meu primeiro teste verdadeiro com o Avatar. Infelizmente, isso foi muitos anos antes de eu saber que Suzy tinha seguido com seu plano. Apesar do meu aviso. Eu vi as colônias, Suzy. Como ousa ocupar o território do Reino da Terra? Como ousa você? A cidade da Nação do Fogo e dirigir-se ao seu Senhor do Fogo assim? A sua lealdade é com a nossa nação primeiro. Qualquer coisa a menos que Suzy me torna um traidor. Não faça isso, Suzy. Não me desafie. Isso só pode terminar mal. Eita. Acabou. Simples e fácil. Simples e fácil. Simples e fácil. Já meteu modo Avatar. Roku está vindo. Roku está vindo. Eu vou voltar. Souzinho. Vou liberado em nome de nossa antiga amizade. Mas eu aviso. Um único passo fora da minha vai resultar em seu fim para sempre. Caraca! Caraca! Caraca, mano! Foda! Sabe o que eu estou pensando? Vai ser muito legal em Corra o Avatar aparecer no plano astral. Será que é aí que ele morre? Por aqui! Vamos! Ih, você parou da amada! Caraca! A ilha de Rouco ficava a centenas de quilômetros do som. Mas mesmo assim, dava para senti-la tremendo. E dava para ver a coluna de fumaça. Eu nunca tinha visto nada com essa catástrofe. Ah, não foi ele que fez? Caraca! Eu pensei que era ele que estava fazendo isso. Caraca! 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 É aí que ele morre, então. Caraca! Caraca, imagina o... Nossa, mano! Caraca! Caraca! Tudo bem, Bang! Vem fora daqui, eu estou bem! Bota matar. Que isso? Outro vulcão agora? Olha, o senhor do fogo. Por essa eu não esperava. Que isso? Não respire, eu caio forte. Ó, ficou parecendo o tio Arrow agora. Caraca. Mas você não foi ajudar, pô? Você não foi ajudar, meu irmão? O que você foi fazer então? Me explica. Por que você... Quem é? Espera aí. É você. Dê sentido ao nosso passado, Hank, e você trará paz e irá restaurar o equilíbrio. Com o fim de Roku e o grande cometa, o momento era perfeito para mudar o mundo. Eu sabia que o próximo Avatar nasceria como um nômade do ar, então destruiu os tempos do ar. Nossa. Mas de algum jeito... Eu perdi o resto da minha vida procurando em fogo. Sem que ele se esconde em algum lugar daqui. A maior ameaça à nação do fogo. O último dominador de ar. Não pode ser. Onde está o resto? É... Cara filho de uma égua, né? Você que mandou isso, não foi? Eu achei a história secreta, que por falar nisso, deveria ser chamada de a história que a maioria das pessoas já sabe. O bilhete diz que eu tinha que saber sobre a morte do meu bisavô, mas ele ainda estava vivo no final. Não, não estava. Do que que você está falando? Olha, ele falou. Você tem mais um bisavô, príncipe Zucco. O sozinho era o avô do seu pai, o avô da sua mãe e era o amadado. Ah, caralho! Porque entender a luta entre os seus dois bisavôs pode ajudá-lo a entender melhor na batalha dentro de você. O mal e o bem estão sempre em guerra dentro de você, Zucco. É a sua natureza, o seu mercado. Mas há um lado bom. O que aconteceu às gerações pode ser resolvido agora por você. Porque usando seu legado só você pode limpar os pecados da nossa família e da nação do fogo nascendo em você. Junto com toda a rivalidade está o poder de restabelecer o equilíbrio do mundo. Que doideira, mano. Por essa eu não esperava, mano. Ele é neto do Roku então, de qualquer jeito. Quer dizer que depois de tudo que o Roku e o Sozin passaram juntos, mesmo depois do Roku ter demonstrado misericórdia, o Sozin traiu ele assim. É como se essas pessoas nascessem mais. Não, tá errado. Eu acho que não foi essa questão que o Roku me mostrou. Então qual foi a questão? O Roku era até a nação do fogo, assim como o Sozin, né? No mínimo, a história dele serve pra provar que qualquer um é capaz de grande bem e de grande mal. Todo mundo, até a ciência do fogo e a nação do fogo, devem ser tratados como os merecedores de uma chance. E também acho que a questão é a amizade. Você acha mesmo que as amizades podem durar mais do que uma existência? Eu não vejo por que não. Bom, cientificamente falando, não há como provar isso. Ai, Soka, vai. Me dá logo a mão. É muito louco, mano. Esse plot twist, cara. Porque, tipo assim, no começo do episódio dá a entender que, tipo assim, era a mesma pessoa. Eles ficavam trocando assim, mas não. São duas pessoas diferentes. Mas, mano, agora me explica. Me explica uma coisa. Porque o cara foi lá pra ajudar e depois deixou o cara morrer, mano. Tá ligado? Tipo, deixou o cara morrer, mano. Foi pra lá pra quê, então, mano? Foi pra lá pra quê, fi? Ah, pelo amor de Deus, velho. Eu não dou conta disso não, mano. O cara foi lá ajudar, mas depois... Não dá pra entender a nação do fogo não, mano. Você é louco, hein? Will, você vai ver as HQs? Pretendo, pretendo. Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e assine o sininho. Eu te vejo e até o próximo vídeo. E falou! É, não faz sentido, tá? Tchau, tchau, tchau.